As imagens de câmeras de segurança mostram a criança momentos antes do acidente. Ela está acompanhada de outra pessoa aguardando para atravessar a rua. Os dois esperam a passagem de alguns veículos. Ela ameaça ir, porém segundos depois a menina avança e atravessa a rua correndo, quando é atropelada pela motocicleta. O motociclista também cai, mas se levanta rapidamente e vai ao encontro da vítima. O acidente aconteceu na tarde desta quinta-feira, no cruzamento da avenida Presidente Vargas com a rua Frânio Peixoto, do bairro Santo Antônio, em Campo Grande. A criança foi socorrida pelo SAMU com ferimentos leves.